Você tá grávida? Parabéns! Nesse vídeo eu quero falar pra você algumas coisas que você precisa evitar na sua gestação, que você precisa afastar ou que você precisa perguntar pro seu médico, pontos de atenção que você precisa ter pra você não colocar o seu bebê em risco nem você mesma. Me chamou Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de duas meninas, já passei por duas gestações e vou te dar algumas dicas bem valiosas. Antes de tudo, se você se interessa por esses temas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque a gente sempre tem vídeos novos que são muito úteis pra uma maternidade descomplicada e baseada em evidências. Bom, a primeira coisa que você precisa evitar na gestação são os medicamentos que não foram prescritos pelo seu médico. Isso parece um pão, né gente? Parece uma baguete, mas é um medicamento. Por quê? Quando a gente engravida, no primeiro trimestre de gestação, sobretudo no primeiro trimestre, mas no primeiro trimestre de gestação a gente passa por uma série de formações do bebê que tá virando célula, né? De célula até o bebê. E essas formações são muito sensíveis, né? Esse período de formação do bebê é muito sensível. E existem alguns medicamentos, alguns antibióticos, algumas coisas que a gente não deve usar no começo da gestação. Aliás, alguns são proibidos na gestação toda. Outros são proibidos só no terceiro trimestre. Outros são proibidos só no primeiro trimestre. E como é que você vai saber disso? Você não é uma biblioteca ambulante. Não tem nem como ser. Pergunte pro seu médico. Então, se você precisa, se você quer ou se você tem o hábito de tomar algum medicamento, pare e questione o seu médico. Ah, eu tomo medicamento pra depressão. Pare e questione o seu médico se aquele pode ser usado ou você tem que trocar. Ah, eu tomo medicamento para espinha. Pare e questione o seu médico. Ah, eu tomo medicamento para artrite. Pare e questione o seu médico. Sempre questionem o médico. Por quê? Porque pode ser que você esteja tomando algum medicamento que você não poderia estar usando na gestação. Então, o primeiro ponto de atenção são os medicamentos. Existem muitas coisas que são compatíveis com a gravidez, com a amamentação. Mas só o profissional de saúde que te acompanha vai dizer pra você o que é compatível ou não. A outra coisa são as tinturas de cabelo, que eu vou desenhar aqui um shampoo. Parece uma tintura, né, gente? Eu não posso pintar meu cabelo na gravidez? Até pode. Você tem que ter muito cuidado com metais pesados, com amônia, com chumbo, que não são recomendados. Existem algumas tinturas de cabelo que são recomendadas, mas eu quis colocar tinturas de cabelo aqui porque muita gente pinta cabelo. Eu tô precisando, mas eu não pinto ainda. Só que a gente, às vezes, tá usando coisas que venderam para nós que são permitidas. Que venderam para nós que não tem problema nenhum na gestação. E quem que vendeu? O vendedor, não o profissional de saúde. Quando a gente vai ver, aquilo não pode ser usado. Então, isso aqui precisa ter um ponto de atenção e o profissional de saúde precisa avaliar. Leva o rótulo. Uma outra coisa, um exemplo muito comum, são as escovas orgânicas que não contêm formol. Todas as cabeleireiras que eu consultei até hoje me falaram. Essas escovas têm produtos que, quando se misturam, formam um similar ao formol e tem o mesmo efeito. Então, não são recomendadas. Na dúvida, conversa com um profissional de saúde. Eu sei que todo mundo que vai querer vender o produto vai falar bem pra caramba, vai falar que não tem problema nenhum, mas veja, só você vai poder proteger o seu bebê. Então, conversa com um profissional de saúde. E tudo que você for fazer, evita o primeiro trimestre, sobretudo, até as 12, 14 semanas. Por quê? Porque é o período de maior embriogênese. Tudo está sendo formado. Depois, o bebê fica formadinho e aí ele vai ganhando peso, ele vai crescendo. Mas as estruturas já estão formadas. Depois do primeiro trimestre, as coisas costumam ser menos perigosas. Mas no primeiro trimestre é muito importante a gente ter bastante atenção. Então, ó, atenção, atenção. Tô arriscando, gente, não é porque vocês não possam usar, mas é importante pensar. Uma outra coisa que é super interessante a gente pensar também são saltos altos, sim. Eu não sou muito fã de usar salto alto, eu até gostava, isso aqui é uma bota. Isso ficou bom, né? Eu até gostava de usar salto alto depois que a minha primeira filha nasceu, quando eu ia trabalhar. Mas depois que a segunda nasceu, eu desisti completamente. Mas tem gente que gosta, tem gente que trabalha com salto, que precisa. O que acontece com salto alto na gestação? São duas coisas interessantes que a gente precisa pensar. Você não precisa bloquear totalmente o uso de salto, mas pensa. Primeiro, a gestante, conforme a barriga vai crescendo, você perde o seu centro de gravidade. Você vai trocando o seu centro de gravidade. Você vai tendo que abrir mais as pernas. Você vai mudando, se reorganizando pra conseguir carregar aquela barriga pesada, que vai ficando cada vez mais pesada. E essa alteração do centro de gravidade não acontece só quando a barriga tá grandona. Ela vai acontecendo logo no começo, porque o útero já vai crescendo. Ainda que você não veja, você tem uma adição de peso ali, uma adição de congestão vascular, uma adição de sangue naquele lugar, que pode sim alterar a sua posição de caminhar. E isso pode te dar dor nas costas quando você usa salto, você pode ter dificuldade de fazer essa compensação, que aumenta os riscos de queda. Além disso, a gente costuma dizer que as articulações da gestante, cotovelo, mão, pés, joelho, quadril, elas são embebidas. Ou seja, elas ficam mais amolecidas. Com qual objetivo? Lembra que se a gestante precisa parir? Esse corpo precisa se reestruturar? Essa pelve precisa dilatar pra um bebê caber ali dentro e depois nascer? Então a gente precisa que as articulações sejam mais moles. Mas a gente não vai só deixar a pelve mole, a gente deixa todo o corpo um pouco mais amolecido. E aí a chance de você cair aumenta muito. Então muito, muito cuidado com os saltos altos, porque os saltos, sim, podem fazer você cair. Isso significa que você não possa usar? Não. Isso significa que você precisa ter muito cuidado. Outra coisa que eu não recomendo pra vocês é que vocês continuem usando os produtos de beleza, sobretudo com ácidos no rosto. Tem muita gente que faz uso de ácido no rosto pra melhorar a pele. Enfim, quer diminuir os poros, você tá querendo fazer uma questão da beleza. Mas quando você engravida, suspenda o uso e peça avaliação do profissional de saúde, do dermatologista, do seu obstetra. Por quê? Quase todos esses ácidos são proibidos na gestação. Então continuar usando, sobretudo no primeiro trimestre, pode aumentar os riscos pro seu bebê de mal formação. Então se você usa alguma coisa que contém ácido, na dúvida, suspende o uso, bota tudo num saquinho que você tiver dúvida e leva pra próxima consulta pro profissional te ajudar e te orientar. Mas não usa sem orientação médica, porque o uso, num momento inadequado, pode sim atrapalhar a embriogênese. Bom, essas foram quatro coisas fundamentais. Eu esqueci de desenhar o ácido aqui. Eu não sei desenhar ácido. Enfim, vai ficar sem o desenho. São coisas fundamentais que vocês precisam ter atenção. Manda esse vídeo pra uma gestante. Pode ser que ela esteja, por exemplo, tomando algum medicamento que ela nem pensou que poderia influenciar na gestação. Pode ser que ela esteja de um salto alto, ela tome um tombo, bata com a barriga ou se machuque. A gente precisa fazer essas orientações pra pessoa tomar essas decisões de forma lúcida. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e até o próximo.